A Boa Noite para vocês. A gente já tem estado aqui em outras ocasiões, na mesma circunstância, conversando com esse público interessado nas nossas estudos, nas nossas pesquisas. E eu lembro que a última vez que a gente esteve aqui, na última edição desse mesmo curso, houve algumas pessoas, felizmente poucas, que dormiram durante a nossa palestra. Eu trouxe o Novo Dicionário Banto exatamente para sortear entre aquelas pessoas que conseguirem permanecer despertas até o fim. Está aqui o Novo Dicionário Banto do Brasil, um livro do qual eu me orgulho muito e está tendo uma excelente repercussão, está fazendo uma caminhada bonita. Mas deixa eu dizer para vocês o que eu estou fazendo aqui, o que me traz aqui, além da grande amizade pelo João e a minha disposição sempre de circularizar os conhecimentos que eu vou adquirindo ao longo da vida. Eu estou a... Eu diria que a minha vida inteira organizando um trabalho que está em fase de editoração desde... Desde 2000, quer dizer, já há quatro anos e pouco. É um livro chamado Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana. Já era para ter saído. Eu tenho me angustiado muito pelo fato desse livro não estar na rua ainda. Mas... Chamados males que vêm para bem, né? Durante esse tempo em que eu ansiosamente aguardo a edição do livro, a gente vai fazendo os ajustes necessários, vai fazendo as atualizações que são pertinentes e que são necessárias. E o que me traz aqui é exatamente uma... Alguma coisa que esse trabalho despertou em mim. O que é que é uma enciclopédia da diáspora africana? A diáspora... Vocês estão aqui... Já nessa... Envolvidos nesse conhecimento há algum tempo. Diáspora é uma expressão... De origem grega... Que foi criada para... Ela significa exatamente dispersão, né? E durante muito tempo esse... Esse... Esse termo, essa palavra, esse vocábulo, foi usado exclusivamente para designar a dispersão dos povos judaicos pelo mundo. A partir de um certo momento, entretanto, a historiografia começou a perceber que a dispersão dos povos africanos pelo mundo também era importante e significativa. Alguns até, como eu, entendem que pelo tempo e pelo âmbito que essa dispersão tomou, essa dispersão seria talvez a diáspora mais significativa e mais importante dentro da história universal. Pelos números dessa dispersão e pelo que ela gerou, né? Em termos de civilizações que se criaram a partir dessa dispersão. Durante o tempo em que eu estou envolvido com a enciclopédia da diáspora, chamou profundamente a minha atenção as semelhanças que eu encontrei nos vários momentos dessa diáspora, nos vários lugares para onde foram os africanos, quer dizer, as semelhanças de culturais, linguísticas, semelhanças de toda a ordem, que me fizeram acreditar que existe uma continuidade, né? Uma continuidade nessa dispersão. Uma continuidade que deu origem a civilizações que são profundamente irmãs a partir dessa africanidade. Aí daí a gente resolveu repassar esse conhecimento, circularizar isso e por isso eu dei o nome ao meu bate-papo, à minha conversa com vocês Afroamérica que é a africanidade na construção das civilizações americanas. Bom, a gente sabe que o chamado novo continente se divide em várias partes, né? A gente tem América do Norte lá em cima, compreendendo o Alasca, o Canadá, os Estados Unidos, América Central, na sequência do mapa, né? Pegando o México, uma parte do México também pertence à América do Norte, mas pegando o México, pegando, eu estou com um mapinha aqui, pegando o Guatemala, isso é a América Central, pegando o Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá e depois a nossa América do Sul, né? E além dessa, dessa, da América Central, a gente tem o que se, se, se convencionou, chamar de as ilhas do Caribe, chamado Caribe Insular, né? Tem o Caribe, tem uma parte do Caribe que fica, porque o Caribe é o, é a porção de água, né? E por extensão, se chama-se Caribe a toda a região. Uma parte do Caribe constituída de ilhas e uma parte do Caribe constituída de uma faixa litorânea na América Central e no Norte da América do Sul. Então, observando essa, essa, essas similitudes aí civilizatórias, históricas, chegou-se a conclusão de que do ponto de vista etnográfico, do ponto de vista histórico, a gente pode falar também de uma Afroamérica, quer dizer, a divisão, a divisão entre a América do Norte, América do Sul, a América Central, uma divisão puramente geográfica, né? Localiza. Mas em termos civilizatórios, em termos etnográficos, em termos de composição populacional, a gente pode falar da existência de uma Afroamérica, por quê? É um contínuo de países que tem uma, 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 não diria todos, uma predominância, mas uma forte presença de descendentes africanos desse país, uma forte, é, dose de afrodescendência. Então, a gente, a gente começaria, é, pelo sul dos Estados Unidos, até é interessante ver ali no mapa da, 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 da rota dos escravos, né? A gente, aí vai, a gente vai perceber que, aliás, está perfeitamente delineada ali. A gente vai perceber que aquelas partes onde estão, estão ali, achureadas, estão, riscadinhas ali, é que constituem a Afroamérica. A gente chegaria até um pouco mais. então, temos lá o sul dos Estados Unidos, né? Ali é Flórida, Miami, Cuba, essa parte aqui do México também, as ilhas do Caribe, Jamaica, São Domingo, aqui então, é, a predominância absoluta. Aqui é Colômbia, Cartagena, que foi um grande porto, porto de, de escravos. A gente tem aqui no Peru, uma concentração grande de negros também, aqui já se diluiu, né? O Chile, aqui vai o Paraíso e o litoral brasileiro praticamente todo, né? Então, essa é, do ponto de vista etnográfico, aquela América que se convencionou chamar de Afroamérica. O que mais de luz é, João, agora? O João está, está, espera aí que ele está soltando o foguete e correndo atrás da flecha. Bom, vamos então pontuar a história da, da constituição dessa Afroamérica. Como é que essa Afroamérica se constituiu? Quem foram esses africanos que vieram para cá construir essa Afroamérica? As matrizes, né? Os conteúdos civilizatórios que deram origem à africanidade nas Américas, a gente pode dividir esquematicamente em duas, em dois, dois grandes segmentos. O segmento dos povos bantos e o segmento que tradicionalmente se chama de sudanese. Os povos bantos são um grupo de povos que habitam essa região aqui, ó, daqui, daqui para baixo, pegando assim mais ou menos até aqui e daqui para baixo toda essa região da África que pegando aqui mais ou menos de aliás um pouco mais para baixo aqui do Gabão mais ou menos do Gabão até aqui o Quênia daqui para baixo é o domínio dos povos bantos. O que que são povos povos bantos? Eu já vi gente dizer chamada cultura de palavra cruzada, né? Você diz assim raça raça africana, cinco letras, começa com B e termina com O. Banto, ei, legal, legal, só que não é raça coisa nenhuma, não é raça, não é etnia, não é nada. Os povos bantos são um conjunto, são um conjunto de povos que tem entre si afinidades culturais, mas de base linguística. então você dizer assim que você dizer que banto é raça, que banto é qual que seja, etnia, qualquer coisa assim, é a mesma coisa que você dizer que os latinos, os povos latinos constituem uma raça. A relação de causalidade dessa expressão banto para os africanos é a mesma relação de você dizer latino para o conjunto, para esse outro conjunto de povos dos quais os falantes do português fazem parte. Então, o conceito de banto é um conceito linguístico porque os povos bantos que falam milhares de línguas e dialetos também são povos que falam línguas aparentadas, línguas que se relacionam, que são parecidas entre si, que tem estrutura semelhante, da mesma forma que os povos latinos são aqueles povos que falam línguas originárias do latim, não é isso? Então, os povos que falam espanhol, os povos que falam português, os povos que falam francês são chamados povos latinos porque essas línguas, o francês, o espanhol, o português são línguas neolatinas. Os cientistas então chegaram à conclusão que houve em tempos remotos um latim entre aspas, um latim africano, né, que era o chamado protobanto, foi uma língua ancestral que deu origem a essa miria de línguas e dialetos dos povos localizados naquela região ali. Então, aqueles são os povos bantos. Em contrapartida, o que sempre se chamou de povos sudaneses é uma denominação até que provoca muita confusão, né, porque existe um país, existe um país na época chamado Sudão, só que esse país ele se localiza aqui. Então, como é que vai vir alguém daqui para colonizar ou influenciar alguma coisa aqui? Observem que as grandes influências são as influências próximas ao litoral, né, bem complicado você escravizar um nativo dessa região e trazer para cá. Foram escravizados, sim, mandados para outros lugares, mandados para Arábia, para Ásia, para Europa, mas para América, não. Então, sudaneses, essa expressão sudanês, tem a ver com Sudão, porque durante muito tempo boa parte da África negra era chamada de Sudão porque o Sudão é uma palavra que vem do árabe designando exatamente negro. então os primeiros exploradores, os primeiros, as primeiras caravanas árabes, até com o sentido de conversão ao islamismo, que vieram por aqui, vieram por aqui e tal, chegaram aqui, quando se depararam com os habitantes daquela região ali, começaram a dizer que ali era o país dos negros, Bilad es Sudan. Então, o Sudão virou uma denominação genérica para toda aquela parte de cima da África ali, tanto que na época da colonização havia o Sudão francês, compreendendo lá o Senegal, o Mali, o Sudão inglês, e o Sudão, o país que se chama Sudão hoje, já se chamou Sudão Anglo-Egípcio, porque ele teve uma uma ingerência egípcia através, inglesa através do Sudão. Bom, então, as duas matrizes, as duas matrizes principais da constituição da africanidade nas Américas vieram dos povos bantos, que a gente já sabe quais são, quem são, pelo menos onde se localizam, e dos chamados sudaneses. Vamos dar uma chegadinha aqui no mapa da África para mostrar mais ou menos o que é hoje o domínio territorial dos povos bantos. a gente tem aqui mais ou menos o Gabão, aqui tem os dois Congo, o antigo Zaire, o antigo Congo belga, o antigo Congo francês, abaixo tem Angola, abaixo de Angola tem Namíbia, e aqui África do Sul, e aqui dentro aquelas Botsuana, aqueles países todos que já constituíram a chamada União Sul-Africana, aqui a gente tem Moçambique, e aqui o Quênia, e aqui já é Tanzânia, já pega um pouquinho também do domínio, não, não precisa não, João, é só para dar um, o mais importante é esse mapa aqui mesmo. Então, os povos bantos que vieram para as Américas foram basicamente bantos de Angola, do Congo, e lá da Contra Costa, Moçambique, e da África do Sul também, os chamados cafres na época, né? Então, foram esses bantos que influenciaram na constituição da africanidade das civilizações americanas. E quanto aos sudaneses? Quais foram esses sudaneses que vieram para cá? e eram principalmente sudaneses? Da chamada Costa dos Escravos, olha aqui, ó, foi um pedaço do litoral africano tão fortemente envolvido no tráfico de escravos que chegou a ganhar o nome de Costa dos Escravos. Aqui havia a Costa do Ouro, havia a Costa da Malagueta, a Costa da Pimenta, quer dizer, de acordo com a especificidade mercantil de cada trecho, ia recebendo esse nome. E essa região aqui recebeu o triste nome de Costa dos Escravos, por quê? Porque houve uma grande, uma grande, um grande movimento escravista nessa região. E o que que é essa região? Aqui a gente tem o sul da Nigéria, da atual Nigéria, Calabar, região do Calabar. vocês lembram que existe um personagem da história do Brasil, envolvido lá nas insurreições lá de Pernambuco, que é o Domingos Fernandes Calabar. Esse sobrenome Calabar é porque ele certamente era originário dessa região aqui, Calabar, que tem uma importância muito grande na cultura cubana, inclusive. Aqui, Nigéria, depois da Nigéria, o Benin, antigo da Omé, depois do Benin, o Togo, depois do Togo, atual Gana, depois aqui, Costa do Marfim, depois acima da Costa do Marfim, aí já vem o Mali, Senegal, e ali em frente o arquipélago de Cabo Verde. Quer dizer, esses são os povos sudaneses que vieram constituir a africanidade nas Américas. Então, a gente já viu que a africanidade América deve a sua constituição de uma maneira esquemática a africanos do grupo Banto e do grupo dos sudaneses, que é uma denominação, conforme eu repito, não muito exata, né? Então, Banto, todo mundo sabe que Banto é uma raça africana, não é isso? Não é isso? Não é isso? Ah, não tem ninguém dormindo. É importante que a gente tenha na mente essa relação que eu fiz entre Banto e Latino, né? Há uma diferença fundamental, por exemplo, inclusive no futebol, entre o Brasil e a Argentina, não há? Diferença grande. mas somos latinos, o que é que vamos fazer, né? A Argentina já foi meio afro-latina também, mas perdeu um pouquinho, depois a gente vai ver o que aconteceu. Bom, a diáspora africana se fez em várias direções, como a gente viu ali. Houve tráfico de escravos para a Ásia, até o Extremo Oriente tem influência africana na China, tem influência africana no Laos, no Camboja, a Índia, uma profunda influência africana na Índia, os países árabes também, uma influência grande, a Europa também, uma influência fundamental. O João me contou aqui que o professor Alberto Costa Silva, na sua palestra, focalizou, fez questão de focalizar principalmente o passado africano, né? O século XV, o século, até a chegada dos europeus, grandes civilizações floresceram em toda a África e evidentemente que o tráfico de escravos também é uma coisa, o tráfico de escravos em direção à Europa, em direção à à Oriente, também é um fato antigo, não é uma coisa que tem acontecido depois, mas as circunstâncias foram diferentes. Mas o que nos interessa, o que nos interessa no momento, já que nós estamos falando de Afroamérica, é exatamente aquilo que está delineado naquele mapa ali. entre as Américas e a África existe o Oceano Atlântico e segundo modernas teorias, houve um momento em que os dois continentes foram juntos, houve uma fissura ali que separou, porque a África se encaixa perfeitamente, se a gente observar o Nordeste brasileiro se encaixando lá na costa dos escravos direitinho, tanto que a ecologia dessas regiões é muito semelhante. Bom, localizamos então as matrizes, as matrizes da africanidade nas Américas, Antos e Sudaneses, as diversas regiões das quais vieram africanos para as Américas, chegamos então no capítulo da escravidão. Isso é uma questão profundamente delicada, é uma questão em que as ideias e as emoções se dividem muito, principalmente no sentido de atribuir uma culpa a uma corrente historiográfica, no meu entender, profundamente reacionária, que procura justificar a escravidão africana africana. Quando a gente vai ver e o professor Costa e Silva deve ter vencido fundo nessa história, que havia sim uma escravidão africana anterior à chegada dos portugueses, à chegada dos europeus, mas era uma escravidão do chamado tipo clássico, da mesma forma que houve na Grécia Antiga, da mesma forma que houve na Roma Antiga. Antiga, certamente sabem que nessa Antiguidade Grega e nessa Antiguidade Clássica, muitas personalidades históricas importantes foram escravos, foram escravos. Não me ocorre agora nenhum nome, mas grandes filósofos, me parece que eu não me lembro agora quem, mas grandes filósofos, grandes pensadores viveram sob servidão, sob um regime de escravidão. Eu vou ler um trechinho aqui para esclarecer melhor isso. O antigo provérbio dos achantis, achantis é um povo da atual República de Gana, um povo que tem uma importância grande também na formação da africanidade nas Américas, um povo que no Brasil chegou bastante lá para o lado do norte, inclusive no Maranhão tem uma casa, tem um terreiro da tradição religiosa africana, que se chama Casa de Infanti Achantim. Hoje me parece que o culto que se celebra lá é alguma coisa já mais próxima a Orixá e tal, mas o nome permanece na casa segundo a história há cerca de 200 anos. Então, o antigo provérbio dos achantis diz, dizia ou diz que o escravo que sabe servir bem herdará a propriedade do amo. Então, a gente observa nesse provérbio que havia uma possibilidade de ascensão social dentro da escravidão clássica que existia na África Antiga assim como existia na Grécia, em Roma, etc e tal. E a grande diferença é exatamente entre são dois termos que são aparentemente sinônimos, mas não são sinônimos, são do mesmo campo semântico, mas não são sinônimos. Escravo e cativo se a gente for ver a etimologia da palavra cativo, o cativo é aquele que é capturado e o escravo é aquele que vive no regime de servidão, né? Então, a grande diferença entre a escravidão clássica africana e a escravidão instituída pelos, primeiro pelos portugueses e depois pelo restante dos europeus foi uma escravidão baseada principalmente na violência, no sequestro, né? No engodo, a gente conhece relatos de casos de gente que foi levada na conversa pensando que estava vindo para uma viagem de turismo, de repente percebeu que não era nada disso, né? mas principalmente na base da violência, na base do sequestro. E aí entra a discussão da questão da culpa, né? Ah, não, mas os grandes potentados africanos e principalmente na costa dos escravos, no antigo Dalmé, Benin, se mantiveram no poder principalmente à custa da escravidão. A própria rainha Ginga lá em Angola se sustentou durante muito tempo no poder à custa de escravidão e a gente vai ver quem foi que criou esse tipo de corrupção, né? Esse tipo de corrupção evidentemente que quem se deixou corromper tem a sua parcela de culpa também mas o importante é o móvel da corrupção, né? Você, por exemplo, o cara chega para você e diz é só tem um inimigo teu ali que está o cara está querendo te pegar se você me der 10 escravos eu vou te dar vou te dar fuzil, vou te dar arma quem está vendo essa realidade inclusive no Brasil de hoje? Então é bastante claro a humanidade é a humanidade a gente sabe então não há que se que se culpar eu acho que o historiador quando utiliza esse 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 argumento para justificar a escravidão ele está sendo ele está sendo tão falacioso como as próprias os próprios métodos que foram utilizados pelos pelos escravistas e o importante da gente é observar nessa história toda escravidão é uma coisa agora o tráfico de escravos é que foi o grande problema voltando a questão da escravidão da escravidão clássica você tem na tua na tua casa né um pessoas que trabalham para você embora trabalhem sem remuneração as pessoas gozam de uma determinada determinada direita dentro da tua casa como a gente falou aqui do do provérbio achantil o escravo que servir bem ao seu senhor herdará né os seus bens havia havia essa possibilidade o que aconteceu de mais grave nessa história toda é que a partir de um certo momento por conta de toda essa corrupção que a gente da qual a gente falou aqui o tráfico de escravos passou a ser um negócio em si mesmo quer dizer o importante não era não era o o o o o mais o mais sério o mais importante é que era o negócio era o negócio era transformar essas pessoas em mercadoria quer dizer as pessoas não tinham o mínimo o mínimo valor a gente conhece relatos aí de de crueldade né principalmente num período em que o tráfico de escravos foi foi considerado ilegal é a partir de iniciativas lá de interesses ingleses o tráfico de escravos foi considerado ilegal então os navios é ingleses tinham poder de polícia para é abordar na travessia do Atlântico navios escravos transportando navios transportando escravos navios negreiros e eram submetidos a uma multa incalculável então o que que os traficantes faziam sentia a proximidade de um de um de um navio é inglês para puni-los com multa etc tal o que que a gente ia fazer vamos livrar do flagrante jogar a carga no mar isso aconteceu a 3x2 quer dizer não havia o mínimo eu não digo nem sentido humanitário não até o sentido de o sentido de preservação da própria mercadoria vamos dizer assim né mas o negócio era um negócio tão negócio tão tão barra pesada que não se hesitava em fazer isso despejar no mar toda a carga para se livrar se livrar da multa então a grande questão foi essa bom chegamos agora então a fizemos um passeiozinho pela pelas matrizes da africanidade nas américas falamos um pouquinho para a escravidão a gente não tem tempo nem nem fôlego para dissecar esses assuntos todos a gente vai pontuando devagarinho para depois chegar onde a gente onde a gente está pretendendo bom a gente vai ver que nas américas começando pelo brasil essa presença de bantos sudaneses é bastante é bastante perceptível é bastante perceptível é mais com detalhe é bastante perceptível mas uma uma presença é é mais perceptível do que outra no brasil a africanidade que construiu a civilização brasileira ela é basicamente de negros bantos angola principalmente não se pode esquecer também que angola antes de ser angola era um era uma dependência do grande reino do congo então quando se fala em angola e congo é tudo mais ou menos está tudo mais ou menos imbricado então os bantos brasileiros são principalmente de angola né bacia do rio congo e angola cabinda e os sudaneses do brasil são principalmente principalmente não é exclusivamente principalmente jeje nagos que que quer dizer jeje que que quer dizer nagô jeje proveniente do antigo da homé hoje benim e os nagos mais apropriadamente chamados e orubás só que a confederação dos povos e orubás também é uma coisa vasta ela abrange abrange uma série de outras nações a gente é através da da tradição dos orixás a gente a gente percebe claramente as distinções é ijexá queto oió é efã então são estados estados da grande confederação iorubá só que no brasil ganharam o nome genérico de nagô e é muito engraçado a etimologia desses nomes que são uns se atribuindo ao outro a adjetivação jeje em iorubá a jeje quer dizer estrangeiro e nagô segundo informações que eu tenho é uma palavra que vem do fon que é uma língua lá do benim do antigo da homé significando sujo piolento qualquer coisa assim então é muito interessante vocês são estrangeiros aí vocês são sujos são mas são povos com culturas culturas muito aparentadas inclusive com fronteiras não muito na época da escravidão com fronteiras não muito bem delimitadas o reino de queto por exemplo fica exatamente na fronteira na fronteira entre a atual nigéria e o atual benim aí a gente observa umas coisas engraçadas a tradição dos orixás é muito importante para esse tipo de conhecimento uma coisa que sempre me chamou atenção um cubano quando fala quando fala determinados nomes de orixás é determinadas palavras de iorubá ele pronuncia diferente do brasileiro aí eu comecei uma época comecei será que será que o iorubá o do pessoal da Bahia é um iorubá de Araque por exemplo tem um os grupos consonantais né gb kp a Bahia por exemplo ele elegbara elegbara que é o orixada que abre os caminhos é o o eixo que que leva a nossa palavra faz com que a nossa palavra seja bem compreendida bem assimilada que abre os nossos caminhos ele na Bahia fala-se elebara em Cuba fala eleguá eleguá guá guá é um orixá orixá da da doença mas também da saúde né a Bahia fala sapatá em Cuba fala sacuatá aí eu ficava pensando assim será que o pessoal da Bahia aprendeu diferente da da o pessoal de Cuba o professor foi outro mas não a diferença é a diferença regional a maioria dos dos iorubanos que foram para Cuba lá chamado Lucumis foram de Oió uma outra é uma uma divisão também da grande confederação iorubana mas é outra região ao passo que os que vieram para a Bahia são basicamente de Queto que é uma região é fronteriça com o antigo Benin então a a pronúncia é diferente isso se reflete até hoje quer dizer é um é um dado histórico interessante que a gente vai buscar através da vivência na religião etc e tal então os 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 sudanês os sudanês aqui os bantos do Brasil são principalmente oriundos de Angola Angola teve uma um período da sua história que é o século 17 em que Portugal mandava em Angola mas mandava através do Brasil então a gente vai ver na história de Angola uma série de personagens que foram que são comuns as duas as duas histórias a história do Brasil e a história de Angola principalmente no no século 17 né 1600 e pouco Salvador Correia de Sá tem uma rua lá na vai lá para a rua Salvador de Sá Salvador Correia de Sá foi né governador aqui da família do Estácio de Sá ele é considerado o libertador de Angola foi ele que libertou Angola do domínio dos holandeses né o Matias de Albuquerque é insurreições pernambucanas e tal está ligado a história de Angola também então Angola e Brasil tem um tem uma uma é um elo um elo profundo estabelecido é lamentavelmente através do tráfico de escravos mas um laço um laço histórico importante e forte que se reflete na cultura brasileira na língua brasileira na nesse africanidade brasileira em Cuba que é outro país outro país importantíssimo dentro da dentro da Afroamérica né o Brasil todo mundo sempre ouviu falar e sabe que é o país de população afrodescendente é maior mais forte é fora de África né é um país dimensões continentais população enorme e uma forte população africana eu estava conversando conversando há pouco com o João é um dado novo que me chegou dias atrás sobre a população afrodescendente em Cuba eu sempre fui informado de que essa população era de 22 qualquer coisa por cento mas sempre me isso me deixava intrigado que a gente todo toda vez que Cuba se mostra principalmente nas olimpíadas nos eventos desportivos nos eventos culturais de um modo geral a gente vê uma presença uma presença africana muito forte né aí eu fui consultar dias atrás uma publicação mais mais atualizada Cuba já informa a sua população de origem africana de uma forma que eu acho que o Brasil poderia copiar eu não sei eu não sei como fazer porque eu não sou não sou demógrafo mas acho que devia copiar Cuba informa agora o seguinte euro euro africano o que é euro africano? mistura de europeu com africano e afro americano eu por exemplo suponho não tenho certeza que eu não conheço minha genealogia mas suponho que eu seja que eu seja um euro um euro africano né pela 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 pouca tinta que eu tenho então Cuba informa lá euro africanos e afro americano e seriam os mestiços né de africanos e afro americano e esse percentual é quarenta e acho que quarenta e cinco não me lembro bem quarenta e cinco qualquer coisa contra vinte aqueles vinte e pouco estão aqui ó então é sessenta e lá vai fumaça já caminhando pra setenta quer dizer há realmente essa presença então se há talvez eu não estou vendo nada que eu não não sou cientista não sou demógrafo mas talvez fosse acabava essa essa grande discussão toda aí né negócio das minorias e tal acho que resolveria por aí mas vamos ver então em Cuba é os componentes da africanidade cubana da parte dos bantos em Cuba vem principalmente também de Angola com o que é mas mas o em Cuba não se diz banto quase não se usa essa palavra quando se quer referir a esse extrato civilizatório em Cuba se fala não Congo Congo os Congos né então basicamente do Congo Angola etc e e a presença iorubana lá é sudanese bastante bastante componente eorubano muito grande patente na 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 religião é um forte componente também do antigo da homé e fica patente também na religião e um forte componente também das civilizações lá do Calabar que é o no sul da Nigéria Cuba tem isso tudo é bastante com bastante presença no Haiti a gente já tem uma predominância é a coisa dividida entre congos e e e da homéanos daí o voodoo mas o voodoo tem uma uma o voodoo tem uma linha ritual que é uma linha Congo então o voodoo não é só o voodoo do Haiti não é só da homéano ele é é Congo da homéano tem uma linha uma linha ritual do voodoo que é Congo também Jamaica Jamaica a gente tem uma influência maior daqui de Gana chamados cromantis que influenciaram bastante a Jamaica aqui ó influenciaram bastante a Jamaica e influenciaram também aqui as Guianas então eu não sei exatamente como é que houve o 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 interno entre Jamaica e Guiana mas há uma forte presença de civilizações chamadas coromantis até hoje as Guianas tem depois a gente vai falar um pouquinho disso Guiana na Jamaica tem remanescentes remanescentes de não de quilombola que quilombo de maruns que se aquilombaram depois mas a gente depois a gente vai chegar lá bom a gente tem também Peru Bolívia Equador o que que aconteceu na Bolívia eu acho que ninguém nunca aqui ouviu falar de negro na Bolívia né a imagem que a gente tem da Bolívia é aquele chapéuzinho aquele simpático chapéu coco né aquela sainha e tal mas vou contar uma história pra vocês no outro dia eu tava vendo um eu tenho o péssimo hábito de ver documentários na televisão aí tava vendo um documentário num canal a cabo sobre as minas lá de Potosí na na Bolívia né aí uma coisa muito interessante o pessoal desce na na naqueles elevadores e tal os trabalhadores nas minas né e chegam lá embaixo tem um uma estátua tamanho não humana tamanho natural sentado com o pênis ereto o chapéu fumando e os trabalhadores vão lá chamam ele de tio 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 eu suponho eu suponho que aquilo exista em várias minas né eu vi uma só chegam lá os trabalhadores antes dos trabalhos e tal aí é mostrado direitinho no documentário oferece água ardente fumo e ocasiões especiais fazem sacrifícios de animais pro tio que que é esse tio tio é um é um eixo que está lá tomando conta das minas no interior lá da da Bolívia né quem levou esse tio pra lá quem deixou foram os índios bolivianos certamente que não né quem é que trabalhou nas minas lá correu lá foi dizimado exterminado nas minas da Bolívia foram os os nossos irmãozinhos nossos ancestrais africanos aí chegamos ao prata né a região do prata já falamos de Brasil de Cuba do Haiti quer dizer Jamaica as Antilhas todas uma forte presença aí chegamos ao prata Argentina e tal que se vangloria de ser um país é uma vez eu escrevi uma carta pra um jornal falando qualquer coisa sobre isso tocando na questão da da o desaparecimento dos negros na Argentina né aí uma leitora certamente argentina desceu-me a lenha dizendo que eu estava cometendo um erro histórico é grosseiro porque a Argentina não se chamava Argentina era Boi Luiz Aires né era o nome de Argentina é o nome é o nome posterior mas era o chamado porto de Boi Luiz Aires era a região do Prata era tudo conhecido como Prata Uruguai conhecido como Banda Oriental é isso então ela disse que eu estava cometendo um erro muito grande que a Argentina nunca teve negros mas Boi Luiz Aires tinha e sempre teve né e foram é alguns dizem que foram as condições climáticas outros dizem que foi a guerra do Paraguai é a hipótese mais provável né segundo os dados históricos as tropas argentinas e uruguaias que participaram da da tríplice aliança na guerra do Paraguai junto com o Brasil e inclusive as tropas brasileiras também eram predominantemente constituídas por negros que morreram como bucha de canhão mesmo né da mesma forma que na na guerra dos farrapos também houve houve regimentos inteiros que foram dizimados quer dizer há um há uma há toda uma uma teoria e no sentido de que tenha havido realmente um extermínio das das da africanidade no prata mas o o africano é é como é que eu vou dizer é é um caso sério porque a sumiu do mapa mas e as manifestações culturais elas permaneceram todas aí mas delas nós vamos falar vamos falar depois nos Estados Unidos forte presença também africana todo mundo sabe só que os negros dos Estados Unidos foram de segunda mão foram de foram das antilhas para os Estados Unidos não houve uma não houve uma importação direta de africanos para os Estados Unidos foram todos das antilhas para o sul dos Estados Unidos então há uma há uma há uma semelhança grande de cultura né na das antilhas com relação ao sul dos Estados Unidos inclusive em New Orleans que é a cidade onde nasceu a seu jazz né existe uma tradição de voodoo muito antiga lá originária de onde? do Haiti certamente e mais recentemente outras tradições cubanas etc foram para lá bom aí a gente chega no outro ponto da nossa conversa que é a resistência à escravidão se a outra outra falácia histórica que já já foi devidamente devidamente destruída né se dizia antigamente na época que eu era moleque e já lá se vão alguns anos que nunca se falou muito de resistência africanos aceitaram passivamente a a escravidão principalmente os 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 bantos né que eram dóceis puxa vida a maior a maior a maior epopeia a resistência à escravidão no Brasil é uma resistência tipicamente de banta que é a resistência de palmares né até no nome das lideranças gangazumba gangazona zumbi o termo quilombo são todos devidamente explicados no nosso novo dicionário banto do Brasil que será oferecido àquele que dormir menos durante a a nossa nossa breve alocução várias formas de resistência a gente pegando estudando através dos anos anos do escravismo era revolta a todo momento a revolta a toda hora a todo momento nas Antilhas no Brasil na Jamaica em toda a Afroamérica e outras formas de resistência também resistência passiva resistência fuga suicídio resistência mais engenhosas tem um um caso nos Estados Unidos uma fuga espetacular de um de um escravo ele ficou conhecido como Box Box Brown acho que é Box Brown se não me engano Box quer dizer caixa em inglês ele conseguiu fugir da do sul dos Estados Unidos para para o norte acho que foi parar no Canadá dentro de uma caixa então os estratagemas eram os mais os mais os mais variados possíveis você prende alguém dentro de uma cadeia mesmo você dando dando ocupando o indivíduo com com trabalho com atividades socioculturais e recreativas quando o que vai estar na cabeça do do preso é fugir é fugir é sair fora daquilo ali é uma é um sentimento inato do ser humano então durante todo o tempo se resistiu das mais diversas formas no Brasil inteiro envenenamento envenenamento de senhores o o é tem uma erva é no Brasil é conhecida como guiné que era ela tem um nome tinha um nome na época do escravismo de amansa senhor que é uma erva que você fazendo determinada é preparo com ela produz uma sonolência e uma sonolência que se repetida vai levar vai levar o indivíduo à morte então era o amansa senhor quer dizer então todos os 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 meios é e medidas possíveis né pra se livrar dessa situação eram eram é foram sempre utilizados e uma forma quer dizer a fuga gerou dois tipos de dois produtos né que a fuga gerou primeiro o aquilombamento que a gente sabe exatamente o que é o cara foge e funda uma uma comunidade né foi como aconteceu com o quilombo com com o palmares que não era uma comunidade eram várias era uma uma confederação de quilombos e quilombo em em quimbundo que a língua uma das línguas mais faladas em angola quilombo quer dizer exatamente acampamento acampamento é guerreiro né em sentido também de tem várias acepções sentido de aldeamento da mesma forma que mucambo né ah os negros se amocambaram mucambo é sinônimo de quilombo então você vai ver lá no novo dicionário banto e o mucambo vem de mucambo que é uma é uma vejam só é um tipo de construção que privilegia a a tipo de habitação né que privilegia acumieira era o nome das palhoças dos 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 aquilombados que virou é virou um nome genérico né então o aquilombamento é uma é uma forma agora uma outra forma de 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 fuga quer dizer um outro produto da fuga foi muito comum também nas Américas todas era viver na chamada simarronagem essa essa palavra simarron em em espanhol significa selvagem foi que deu chimarrão é da mesma raiz da palavra chimarrão o que que é o chimarrão é um mate é um mate selvagem simarron que deu deu em inglês marrom aí você ouve falar as comunidades marrom da Jamaica foi foi o termo se estendeu depois virou um sinônimo de 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 quilombo de quilombola mas a a a acepção original é diferente o cara quando foge para formar um quilombo ele saiu com o sentido de estabelecer enquanto os cimarrones ou marrons viviam largados é andando nômade tem um livro que foi publicado no Brasil há alguns anos é chamado memória de um chimarrão pegaram um velhinho lá em Cuba já com 90 e tal mas lúcido esperto como um boi na vista como um compai segundo né cubano fica dura pra caramba né é aí pegaram o velhinho e colheram o depoimento dele o livro é extremamente interessante o nome do autor é Miguel Acosta se não me engano é memória de um chimarrão eu nunca mais vi esse livro por aí não mas é saiu acho que nos anos 80 e fez um grande sucesso ele conta tudo né ele conta como é que era como é que ele fazia pra pra sobreviver e ele diz claramente isso não eu nunca quis nunca quis me associar ninguém não quis viver em comunidade com ninguém meu negócio era era comigo mesmo então isso é uma uma forma também muito comum na 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 de resistência à escravidão nas Américas uma forma de uma forma de fuga né e sobre palmares eu acho que já deve ter sido falado aqui bastante se não foi falado certamente o Joel Rufino meu querido amigo vai falar sobre isso se ele não falar vocês cobrem porque ele é um grande conhecedor do assunto então o que que foi palmares palmares foi um momento em que em que a em que a o norte do Brasil lá Pernambuco Alagoas estava numa grande uma grande convulsão por conta da do domínio holandês holandês brigando com português e tal então um grupo de de escravos de uma fazenda resolveu é subir a serra e se estabelecer lá na serra da barriga então aquilo ali foi gerando gerando vários outros núcleos né foi foi aglutinando mais pessoas que foram se estabelecendo estrategicamente em pontos diferentes da serra que a serra da barriga é um negócio uma coisa enorme hoje tem lá um monumento a zumbi e tal quem puder um dia ir lá vê vai lá que é realmente emocionante e então foi uma resistência organizada que durou eu acredito que cerca de 70 anos mais ou menos uma resistência heroica e foi certamente o a a o núcleo de resistência em todas as américas mais mais duradouro né mas não quer dizer que só tenha havido quilombo no Brasil no em espanhol o termo correspondente a quilombo é palenque então a gente vai ver lá em na na colômbia tem uma localidade lá chamada palenque então certamente porque houve palenque ali no méxico tem comunidade chamada palenque que houve houve quilombo ali da mesma forma é se tiverem a curiosidade de um dia pegar o o guia de ruas do rio de janeiro do grande rio dá uma olhada no no verbete quilombo o velho guia rex aquele guia de rua pega lá quilombo aí você vai ver campo grande estrada do quilombo morro do quilombo a ilha do governador quilombo sei o que São Gonçalo sei o que do quilombo o que que quer dizer isso as pessoas resolveram homenagear o candeia e botar o nome o nome de quilombo não é porque ali houve quilombo o quilombo então formas de formas de resistência nós chegamos a ao movimento abolicionista por uma série de por uma série de razões chegou um momento em que manter a estrutura escravista não convinha mais dava prejuízo dava prejuízo comprar escravos e além disso a Inglaterra que era o país que estava que dominava a ordem econômica mundial a partir da do início do século XIX a Inglaterra estava tinha acabado de ingressar num novo momento da num novo momento econômico né chamada revolução industrial então o que que o que que a Inglaterra queria ela queria mercado queria consumidor então quanto mais você você escraviza quanto mais você mantém populações inteiras num regime de escravidão o que que você está fazendo você está cerceando a possibilidade dessas pessoas de se tornarem consumidoras não é isso? nesse momento a Inglaterra estava querendo gente para comprar suas as mercadorias que as suas máquinas estavam produzindo os tecidos que elas fabricavam suas então olha negócio de escravidão já era então a Inglaterra começou a fazer uma série de restrições a todos os os países que se valiam do escravismo na sua economia então a primeira ideia que vem na cabeça da gente quando se fala em abolicionismo isso é uma coisa que ficou na cabeça da gente desde da da época da chamado curso primário né ah os abolicionistas eram todas pessoas tão boazinhas né boazinhas coisa nenhuma eram interesses econômicos que não justificavam mais a a essa estrutura econômica baseada na economia escravista então o movimento foi um movimento internacional na França criaram-se lá sociedades de amigos dos negros é movimento internacional que eclodiu a partir da Inglaterra se expandiu pela Europa e evidentemente chegou ao Brasil e uma coisa interessante quando se estuda abolicionismo no Brasil é é que em geral se tira o o protagonismo da ação abolicionista dos afrodescendentes né os grandes abolicionistas que a que a que a história mostra mostra lá o José do Patrocínio devagar para quebrar o galho e não foi o mais importante de todos mas mostra principalmente Joaquim Nabuco que era um um aristocrata é a princesa Isabel passando a história como a a figura que né que libertou os negros etc e tal quando a gente sabe que em todas as Américas a participação dos intelectuais dos trabalhadores e até dos próprios escravizados foi uma 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 participação decisiva e efetiva né a gente tem aqui no Brasil por exemplo um grande abolicionista porque foi um abolicionista que tinha tinha visão a visão de futuro foi André Rebouças o André Rebouças criou um projeto para o pós abolição mas foi torpedeado de tudo quanto era jeito só restou a ele a alternativa de quando quando foi proclamada a república que Dom Pedro II que era amigo dele foi para a Europa ele foi junto só que quando chegou na Europa o o André Rebouças não não descansou ele começou a fazer um trabalho lá em prol de populações africanas eu não sei exatamente eu não tive informação sobre que tipo de trabalho era ele realizava lá mas deve ter sido um trabalho muito sério porque ele morreu em circunstâncias misteriosas ele foi encontrado morto na ilha da madeira numa praia não sabe exatamente como ele morreu mas foi um abolicionista com ideias inovadoras ele pensou na abolição mas ele pensou na distribuição de terras para os ex-escravos para os emancipados da mesma forma aqui nos Estados Unidos as lideranças negras após a emancipação levaram a a levaram a participação dos ex-escravos a uma a um grau de importância muito grande existe um livro também é um livro de ficção é esqueci o nome agora mas é qualquer coisa de liberdade é um livro americano também lançado no Brasil que narra direitinho o que aconteceu no pós-abolição nos Estados Unidos um período chamado de reconstrução em que houve convocação de de assembleias né é legislativas e muitos ex-escravos participaram dessa dessa iniciativa só que a reação a opressão se estruturou foi quando nasceu a a e botou pra quebrar com ações terroristas de intimidação etc e tal e a coisa acabou é degringolando o que era uma promessa de evolução acabou se transformando no segregacionismo que a gente conheceu nos Estados Unidos até bem até bem recentemente né o segregacionismo barra pesada com banheiros para negros para brancos separados etc etc bom aí a gente chega no finalzinho aqui da nossa nosso bate-papo para depois a gente trocar bastante ideia que é como é que essa essa como é que se expressa essa africanidade hoje nas civilizações americanas como é que ela se expressa ela se expressa basicamente ela se expressa basicamente em três em três vertentes né a vertente linguística vamos chamar de não é bem só música porque é música envolvendo outras 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 coisas vamos ver a performance né o que que junta o que que junta a música com o teatro eu acho que não existe um termo um termo brasileiraço para determinar isso então vamos usar um estrangeirismo performance quando um cara está cantando e está dançando ao mesmo tempo ele está executando uma performance né na língua na performance João inventa um nome em brasileiro João pede o departamento de linguística da UERJ para usar um nome em brasileiro para performance na performance e na religião então vamos vamos são são basicamente quer dizer não é só isso tem a culinária também né a culinária é muito muito parecida você come muito com muito dedê aí pela pela América pela América hispânica direto não foram os espanhóis nem os nem os italianos que trouxeram né na língua então a gente vai vai aí é sobre as coincidências as similitudes linguísticas que a gente ficaria falando aqui a vida inteira mas eu eu trouxe uma eu prefiro falar da coisa menos óbvia que é a influência das línguas africanas no inglês o inglês lá do sul dos Estados Unidos e se expandindo para o inglês para o inglês geral né por exemplo é em New Orleans tem uma comida que é um ensopado uma sopa chamada gambo gambo conhece uma mousse eu fico pensando todo mundo tem a minha idade aí eu ia perguntar assim vocês conhecem uma mousse chamada jambalaya aí tem um pedaço que ela fala na letra pretty pretty gambo quer dizer um gambo gostoso bom né então o gambo esse gambo essa sopa isso tem a raiz dessa palavra tá no quimbundo e no quicongo é kim gombo é quiabo que no Brasil deu kim bombô eu como sou do século 19 meu pai meu pai nasceu em 1888 minha mãe nasceu em 1900 então por isso é que eu sou esse pé perto em casa do século 19 que é o seguinte em casa meu tinha um tio da minha mãe que nunca falava quiabo ele falava quem bombou quem gombo quem bombou vamos no inglês gambo é calaloo mesma coisa eu acho que é com dois L não tenho certeza não isso tem nas Américas inteiras no inglês o francês o francês já é já é calaloo né e é também um 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 tipo de ensopado um tipo de sopa é que tem o espinafre como 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 é o como como o elemento principal o caruru que a gente conhece aqui de de quiabo é pelo que eu sei pelas pesquisas que eu fiz no início era uma misturada também era um um caldo de vegetais que que foi é vamos dizer assim foi foi depurado né através da Bahia e ficou só o quiabo e o camarão que a gente conhece então mas tá lá no inglês o calaloo agora tem uma 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 palavra também interessantíssima que é é pessoal aí da da umbanda e tal deve o pessoal de candomblé congo deve conhecer essa palavra você já viu uma palavra e negação aí fulano pufar um verbo fulano pufou correu viu isso vem de um verbo e congo e quimbundo pufa quer dizer exatamente morrer no inglês isso virou gufa que tem o sentido de morto fantasma gufa tem uma outra também no inglês o inglês é que é interessante porque ver essas coisas aqui no aqui no espanhol na América a gente tá careca de saber mambo tango rum lumba candomblé isso aí é mole agora no inglês é que é interessante eu tô fazendo uma pesquisa sobre isso porque tem um dado também muito muito interessante aqui na na costa dos Estados Unidos aqui na na altura da Virgínia ó Charleston foi um porto importante do escravo então tem uma um arquipélago aqui chamado Gula parece que o nome vem de Angola é uma é um bolsão de cultura banta que existe nos Estados Unidos as pessoas falam uma língua diferente chamado dialeto Gula e essa e essa e essa e essa influência além de outras vem também muito dessa dessa parte ali na Virgínia chamado arquipélago Gula são pequenas ilhas em que as pessoas não falam o inglês convencional falam o dialeto Gula que é todo impregnado de expressões do grupo banto né bom na performance a gente a gente vai observar vamos falar rapidamente da evolução que levou a escola de samba o que que aconteceu antes da escola de samba antes da escola de samba havia uma do carnaval carioca havia uma expressão de performance de os negros saiam a rua com tambores e tal é realizando uma coisa chamada cucumbi cucumbi o cucumbi é evoluiu ou se modificou pra dar origem a um negócio chamado cordão cordões carnavalescos tal 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 os cordões é receberam outras influências inclusive europeias etc e se transformaram nos chamados ranchos carnavalescos os ranchos carnavalescos por sua vez assimilando também outras influências acabaram redundando na escola de samba que eu acredito que daqui a alguns anos vai dar origem também a uma a uma outra a outra forma que eu que eu não sei exatamente qual é mas a questão da da dialética esses cucumbis essa manifestação de negros saindo na rua pra celebrar alguma coisa ela tem ela tem uma presença constante em todas as Américas toda toda Afro-América todos os países tem manifestações semelhantes com nomes diferentes mas a estrutura a estrutura é basicamente a mesma sair a rua cantar no Haiti tem o nome de rará de um modo geral na América hispânica todas chamam de comparsas né grupo de cantando tocando Cuba tem conga são formas de expressão de performance de canto e dança em cortejo pessoas saindo nas Américas inteiras tem isso aí não foi o italiano nem foi o o espanhol que trouxe né é a gente vai ver nas músicas nacionais nas músicas nacionais de cada um dos principais países da Afro-América o Brasil evidentemente qual é a música nacional do Brasil é o funk não é o hip hop é o reggae não é o samba né samba é uma palavra incontestavelmente incontestavelmente de origem africana e origem banta já teve gente que escreveu tese para mostrar que essa palavra tinha origem indígena mas a tese é furada em Cuba há um amplo um amplo complexo musical coreográfico que é o complexo da rumba que tem tem várias várias subdivisões assim como o samba tem várias modalidades né a rumba tem várias modalidades também tem colúmbia tem se observam a sonoridade a sonoridade já 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 denota né na Argentina no prata tango o tango como 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 existe hoje evidentemente que ele não é ele não é mais uma criação africana como você não pode você não é não pode hoje afirmar categoricamente que o samba só tem só tem componentes africanos não tem mas na origem na origem na origem sim e está aí o nome que não que não nos deixa mentir uma outra uma outra manifestação de performance no prata chama-se candombe olha candombe não parece candomblé candombe não é não é não é porque é diferente o candombe o candombe o candombe é mais parecido com a congada mas o que que é candombe uma hum esse radical aqui ó em é um radical multilinguístico banto ocorre no quimbundo ocorre no quipong e outras línguas isso aqui ó isso quer dizer negro candombe 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 tem uma outra uma outra expressão lá na argentina também no uruguai no prata que é o milonga é o tango é o tango mais animadinho é um tango tango com swing milonga quando o cara é milongueiro então agora sabe sabe o que quer dizer milonga a origem da palavra é um termo multilinguístico também conversa é conversa milonga é conversa da mesma forma que mambo mambo também quer dizer conversa esse radical aqui ó é tudo é é o próprio radical mambo mambo milonga então tá aí mais ou menos delineada a africanidade dessas performances dentro das civilizações africanas pra gente partir pra pra questão da religião é interessante que vamos falar do voodoo primeiro que é um é uma coisa tão tão estigmatizada né você fala em voodoo você a primeira coisa que vem a que vem a cabeça das pessoas é aquela coisa do morto vivo o zumbi aí você aí você falando em zumbi e o cinema americano é difundiu como morto vivo e tal você remete pra que? você remete pra palmares não é? ou então o zumbi lá do 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 de palmares era um morto vivo não que essa palavra o cerne dessa palavra radical dela tá ligado a ideia de imortalidade né tanto que o zumbi de palmares ele tinha um outro nome que era o nome de sueca isso tá lá nos anais militares de palmares aí o o não sei se vocês se lembram que na época do na época do do centenário do tricentenário do zumbi muita discussão em torno do zumbi então o movimento gay o o o esmote lá não o zumbi era gay aí é aquela coisa de trazer pro é uma figura que tá em evidência então vamos trazer pro nosso trazer pro nosso lado né aí começou a história de que o zumbi era gay e teve o o o alguém não sei se foi o o Luiz Motti que usou como esse como argumento o sueca não ele era gay sim então chamavam ele de sueca o sueca sueca é uma é uma palavra do que como que designa um um inquis quer dizer uma entidade espiritual que faz o indivíduo é ficar invisível então o zumbi teria segundo a sua mitologia quer dizer todo uma todo um todo um todo um contexto todo uma uma um contexto semântico ligado à imortalidade né ele tinha teria a capacidade de ficar invisível ele era imortal então ele era o zumbi era o sueca também então voltando lá ao Haiti voltando a a zumbificação né lá dos filmes americanos o que aconteceu foi o seguinte os Estados Unidos dominaram o Haiti é num período período crucial né da história do Haiti e e a gente acabou não falando a coisa mais importante sobre o sobre o Haiti eu vou fazer um vezinho rápido pra não não perder o fio da da miada também o Haiti é talvez o país é talvez não é o país mais importante da Afro-América o país mais é mais determinante da Afro-América por isso ele é hoje o país mais miserável das Américas o que aconteceu no Haiti o Haiti teve a ousadia diante de todo mundo e depois ninguém mais conseguiu fazer de não só se tornar independente como derrotar a França de Napoleão e constituir uma república negra pela primeira vez nas Américas isso na virada do século logo depois da revolução francesa na virada do século dezoito para o dezenove o que que aconteceu o mundo inteiro virou as costas para o Haiti o perigo haitiano era o que se falava quando houve aqui no Brasil a a a revolta dos malês 1835 e a independência do Haiti ocorreu em 1804 havia um um pânico terrível de que o Brasil virasse o novo Haiti é por isso que a revolta dos malês chamada a revolta dos malês que foi uma série de revolta uma delas que não foi uma coisa tão tão que mobilizasse tanta gente assim ou uma coisa localizada durou uma noite foi mitificada como uma grande revolta e motivou uma tremenda de uma repressão porque medo do Haiti no mesmo momento ocorreu em Cuba uma revolta chamada a revolución de la escaleira escaleira escada porque havia lá um tipo de tortura que se fazia que se utilizava a escada para torturar eu não sei exatamente como foi mas é conhecida até hoje como a revolución de la escaleira foi mais ou menos na época da revolta dos malês também o couro comeu morreu gente para burro na repressão muita gente foi devolvida para a África de qualquer jeito por quê? por causa do medo do fenômeno haitiano se repetisse se reproduzisse pelas Américas e havia uma 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 havia uma rede de informação que faz faz crer que talvez houvesse essa intenção de internacionalizar mesmo a revolução haitiana me parece que a revolta dos alfaiates aqui no Brasil teve também a revolução dos alfaiates chamada a revolução dos búzios lá na lá na Bahia teve ligações também com o movimento haitiano quer dizer todo um contexto internacional de rebeldia contra a escravidão bom passado então alguns anos o haiti independente teve que buscar buscar recursos né país pequeno dividindo uma ilha com a com a república dominicana é a mesma ilha um pedaço é haiti outro pedaço é república dominicana e teve alguns momentos em que a ilha foi totalmente dominada por haiti tanto que o haiti na época do escravismo não se chamava haiti chamava-se San Domingue ou San Domingue São Domingos né então o o haiti se endividou a dívida externa grande e a pretexto dessa dívida os Estados Unidos dominaram o haiti é no início do século XX tipo na época da primeira guerra e essa dominação durou acho que até a década de 30 se não me engano então nesse momento construiu-se através do cinema americano no imaginário internacional uma imagem muito ruim do haiti né tudo ainda como consequência da ousadia que aqueles negros tiveram de fazer o que fizeram né construiu-se então uma uma imagem profundamente negativa na qual o voodoo representa representa tem a força mais 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 maligna possível né então o que que é o voodoo? voodoo se a gente for estudar direitinho é bastante semelhante a nossa umbanda com várias influências é uma religião sincrética tem um uma base é uma base da omeana uma base que vem lá do Benin tanto que o termo voodoo que deu origem a voodoo significa exatamente entidade espiritual tem terreiros aqui no Brasil que são terreiros terreiros de de procedência de ege né da omeana ege de cachoeira que não fala orixá fala voodoo a a a a o são palavras quase anônimas mas no entanto por causa do cinema americano voodoo virou aquele negócio do bonequinho que você enfia enfia alfinete né e aquela coisa do evidentemente que tem dentro do voodoo tem a chamada magia magia ofensiva né que normalmente chama de feitiçaria aí a magia se divide em duas em duas a magia tem duas possibilidades a magia defensiva alguma coisa que você faz pra pra sua preservação ou preservação de outrem e aquela magia que é a magia ofensiva isso até as religiões europeias mais antigas tem as religiões orientais tem em Cuba tem uma 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 um componente da sua população que é bastante significativo de chineses que é uma coisa antiga Cuba tem uma população chinesa expressiva né que é uma coisa bastante antiga eu acho que do início do século XIX por aí então o cubano diz que o bilongo bilongotino bilongotino é um caso sério o que é o bilongotino é o feitiço chinês 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 não é mole na magia na magia ofensiva e aí eu lendo eu eu leio cada coisa engraçada eu lendo como é as viagens do Marco Polo o Marco Polo narra no diário de suas viagens ele narra episódio de magia ofensiva na China então fazer feitiço não é privilégio de ninguém não é negro que é feiticeiro são é uma coisa da tradição ancestral das civilizações arcaicas das civilizações antigas o Gilberto Freire do Casagandre Senzala ele fala das portuguesas no Brasil no Brasil colonial as principais feiticeiras eram portugueses ele até cita os nomes tem os nomes os nomes interessantes os nomes engraçados da benção bom a gente não tem muito tempo para 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 esmiuçar isso mas vamos terminar ainda no quesito religião para falar de uma uma coisa interessante Xangô Xangô é um orixá de um modo geral o conceito de orixá é há um conceito de que o orixá seria o orixá todo orixá é uma força da natureza né é uma força é um elemento que interage com a natureza é uma força até os mais antigos diziam assim não meu filho é orixá o orixá é um vento é um vento alguma coisa assim mas determinados orixás tudo leva a crer que tiveram existência real tiveram teriam sido seres viventes que por uma razão ou outra saíram da condição de ancestrais né para ter uma a importância de de seres quase que elementais virar xangô por exemplo associado extremamente totalmente associado ao fogo né é segundo as tradições históricas e urbano foi o rei o rei de oió foi o alafim de oió alafim é o nome do dono do palácio de oió afim alafim dono do afim que é o palácio do rei de oió xangô então é até hoje passaram-se já bastante passou-se já bastante tempo do da extinção do do tráfico de escravos para as américas e xangô permanece xangô está aí nas américas todas na é bom tem um trechinho aqui da 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 mitologia de xangô que é um verbete da minha da minha enciclopédia é grande e poderoso orixá e urbano senhor do raio e do trovão segundo alguns relatos tradicionais é divindade superior tendo participado da criação como controlador da atmosfera historicamente xangô filho de oranian neto de ogum nasceu na cidade de oió da qual foi rei alafim deificado santificado tornado deus depois de morto como orixá do trovão ele atira pedras de raio do céu para a terra matando ou incendiando as casas daqueles que o ofendem seus raios eduara são pedras que as pessoas recolhem para serem guardadas em seus assentamentos tal como símbolo da presença do orixá o interessante é que na na jamaica e na um caribe aquela região toda da jamaica ali existe um o nome que se dá a religião dos orixás é culto de xangô xangô cult no caribe inglês né em penambuco somente em recife ninguém fala candomblé pulano é do xangô ele vai no xangô então é um orixá extremamente importante quer dizer os orixás é iorubanos são quase todos divindades locais e a manjá é de um é de uma localidade é Oxum que é nome de um rio é de uma localidade Oiá é outra localidade xangô é um orixá nacional tanto que na antiga capital da Nigéria Lagos tem um monumento a xangô tem um amigo meu que foi a um festival em 77 lá em 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 Lagos depois do festival de Dakar teve o festival em Lagos é a cerimônia foi aberta por um um alguém que veio com uma tocha na mão como se fosse a tocha olímpica hoje veio de lá de lá de lá de Oió até Lagos segundo consta devidamente incorporado e ali o o festival foi aberto então o orixá da maior importância que atesta tudo isso que eu estou querendo dizer a vocês que é esse contínuo essa permanência da África nas Américas através através das várias das várias formas culturais da língua da culinária dos hábitos dos costumes das performances e das religiões então eu vou eu vou ler aqui pra vocês pra gente encerrar Xangô nas Américas no Brasil são conhecidas as seguintes qualidades de Xangô Dadá ou Xangô Dadá Obá Afonjá ou Xangô Afonjá Obalubé ou Godô ou Xangô Agodô Obá Kossô e Obá Kossô essa expressão vem do Yorubá Obá Kossô que é um dos títulos do Xangô e que faz parte de um dos seus oriquis um dos seus cânticos poemas laudatórios né Jacutá Ganju Baru Oraniá Irá Entilê Xangô Airá Airá Ibonã Airá Adjau Si Xangô Alafim no Haiti Xangô é cultuado sob os nomes de Nagô Xangô Ruá Adegondê Sobô e Guedê Nibô na República Dominicana recebe os nomes de Guedê Nibô Rafelô Ginio Alane e Aguetoroiô em Trinidad Abacusô que corresponde a Obacusô daqui Goron e Sajá em Cuba várias manifestações é outra entre outras entidades a ilha associada Adelaô Ayaluá Eugomi Olofinaca Babaciar Obaraquecute Olô e Olufalar então Xangô é nosso grande orixá eu acho que resume isso que eu queria dizer existe um contínuo existe uma continuidade histórica existe efetivamente independente de definições geográficas existe uma 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 América que é africana africana e permanece africana nos seus fundamentos e era essa esse tipo de contribuição que eu queria trazer para o conhecimento de vocês o João tem se não jogou fora um em arquivo uma um vamos dizer assim quase que uma súmula como se fosse uma apostila disso que a gente conversou aqui então apertem a orelha dele para ele imprimir isso e dar para vocês que eu acho que vai ser muito bom muito obrigado